A última vez, como é a frase? Qualidade de uma cantina, variedade de rodízio. Define bem essa frase, não define, Junior? Mostra exatamente o que é aqui. Aqui você vai ter toda a qualidade que você tem nas melhores cantinas, com a variedade do rodízio. Agora, o importante é o seguinte, não acha você que vai ficar levanta, vai lá, serve, volta. Não, o garçom traz pra você muita massa, porque aqui, dá um exemplo do que você serve no rodízio de massa. O que massa? Tem lasanha, espaguete, fettuccine, anelote, são 10 tipos de massa. E além disso, passa ao mesmo tempo mais 15 tipos de pizzas. Tem de rúcula, tomate seco, muzzarela, aquela que você gosta, tem aqui. E tem as doces também. Tem chocolate, banana, goiabada. E vocês vão ver depois, fica uma delícia também com sorvete. Então, por isso que é qualidade... Qualidade de uma cantina, variedade de rodízio. Venha conhecer, sabe por quê? É uma delícia, ser um dos amigos. Ah, inclusive, você que gosta de cantar, vamos falar no andar de cima, como é que é? Então, nós temos um espaço reservado, convide o quê? Para eventos. Se você quer fazer sua festa, vem, a gente fecha o preço já com água, suco, refrigerante e chope já à vontade. Você vai pagar só o preço fechado por pessoa. Liga e faz o orçamento. Aí você faz o orçamento, faz um evento, come bastante massa, bastante pizza e ó, com qualidade, certo? Com qualidade. Não abrimos mão da qualidade. Não é porque tem muita variedade que a qualidade tem que diminuir. Então, vamos fazer uma brincadeira. Você que vier essa semana, para ter um desconto, qual é o preço normal? O preço normal é R$ 9,90. Agora, para pagar R$ 7,90, tem que falar a frase agora. Tem que falar a frase. Não esqueça, a qualidade de uma cantina com a variedade de um rodízio. Qualidade de uma cantina com a variedade de um rodízio. É fácil. Então, você vai chegar aqui. Aliás, serve por favor. A massa, que tem bastante variedade, como ele já falou, tem vários tipos de massas para você, desde lasanha, tem espaguete, tem penne. Vale a visita. E também pizza. Uma pizza doce, que ele vai servir para a gente aqui, ó. Também faz parte do rodízio, né? Faz parte do rodízio. Mas você pode pedir, opcional também, uma bola de sorvete, que fica uma delícia. Não é que eu sou guloso, é que eu já pedi a bola. Olha, aqui você vai ter atendimento de todos os dias, né? De terça a domingo, almoço e jantar. E também entregamos. Liga que a gente entrega na sua casa, aqui na região. Itaim, Brooklyn, Moeima e Jardins. Aqui é Esquina Juscelino, com Clodomir Amazonas. Você vai se informar, qual o telefone? 3078-0599. Marobrista na porta. É isso aí. São Juliano, pasta e pizza.